Música Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina. Vamos lá, gente, vamos tratar do que agora? Qual é a licença da vez? Licença especial, justamente a última licença aí prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Catarina, tá? Então vamos lá, ó, artigo 80. Ao servidor, né, aqui é o funcionário, mas você já sabe, ao servidor, ocupante de cargo efetivo, é facultado gozar licença especial com remuneração. Então a primeira coisa que você tem que lembrar, essa licença especial, ela é remunerada, então ela é com remuneração. Ao funcionário, ocupante de cargo efetivo, é facultado gozar de licença especial com remuneração, né? E aí, pra quê, professor? Dois, para atender ao menor adotado em idade pré-escolar pelo prazo de três meses. Então aqui, ó, no Estatuto Catarinense, a licença para adoção é uma licença especial. Gente, isso aqui, ó, tem tudo pra estar numa prova, tá? Num domingo de concurso. Então bastante atenção, ó, licença especial no Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina. Quando, professor? Para atender ao menor adotado em idade pré-escolar pelo prazo de três meses, né? Então é um menor em idade pré-escolar e a licença tem o prazo de três meses, né? E aqui, ó, três. Para atender em parte da sua jornada de trabalho ao excepcional sob sua guarda pelo prazo de um ano podendo ser renovada. Então, ó, ele pode ter redução da jornada de trabalho. Então a redução, o que em muitos estatutos, né, dos servidores públicos do Brasil afora é uma redução da jornada de trabalho do servidor, da servidora, em Santa Catarina é uma licença. A licença especial. Outro ponto de prova, ó. Examinador vai bater o olho aqui também e falou, opa, agora eu vou pegar a galera, né? Porque um monte de gente que já estudou outros estatutos aí, ó, tende a imaginar que isso não é uma licença, mas sim uma redução da jornada de trabalho prevista, inclusive nos estatutos em geral. Mas, ó, em Santa Catarina, licença especial. Licença especial remunerada para atender em parte da sua jornada ao excepcional sob sua guarda pelo prazo de um ano podendo ser renovada. Então, ó, havendo necessidade, vai renovando. Então mais um ano, mais um ano e assim por diante, tá? Então aqui, ó, telinha de prova também, hein? Tela de prova. Não dá para chegar no concurso aqui em Santa Catarina sem estudar a licença prêmio, sem estudar a licença especial por conta de suas peculiaridades, né? Parágrafo único. Os afastamentos previstos nos itens 2 e 3 desse artigo são privativos de funcionários do sexo feminino. Então aqui, ó, é para servidora, tá? Então aqui, ó, para ficar bem claro, ó, servidora pública. Não para o servidor. Então atenção, ó, a servidora ocupante de cargo efetivo é facultado gozar de licença especial com remuneração, né? Aí a 1 está revogada, beleza? Então o que eu tenho que lembrar? 2 e 3. Menor adotado em idade pré-escolar, prazo de 3 meses de licença especial, e redução da jornada de trabalho, né? Em razão da servidora e ter ali sob sua guarda uma criança, né? Um excepcional pelo prazo de um ano podendo ser renovada ali, beleza? Não necessariamente a criança, né? Mas um excepcional ali que esteja sob sua guarda ali. Tranquilo? Telinha de prova. Depois não digam que eu não avisei. Artigo 80 com todo cheiro de questão de concurso, tá? Então aqui, ó, cuidado com a aula anterior, a gente já viu a licença prêmio, cuidado com a licença especial, tá? Boas perspectivas aí, qualquer que seja a banca examinadora. E daqui a pouquinho, ó, o professor já volta pra gente tratar do tema remuneração, tá? Com isso aí, o professor encerra essa parte referente às licenças, e aí a gente dá continuidade. Lembrando que eu vou pegar toda a legislação específica aqui, ó, pro concurso do TJSC, tá? Você que tá se preparando aí pro TJSC, o professor já separou a lei de organização judiciária, o código de conduta ética, tudo que você precisa, né? Estudar em termos de legislação institucional, legislação específica pro concurso do TJSC, o professor vai na toada. Assim que eu terminar aqui o estatuto, eu já parto pras normas específicas do TJ. Beleza? Valeu demais, obrigado, até daqui a pouco, ó, na continuidade do Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.